A agricultura urbana promove alimentação saudável, melhora no clima e economia no bolso. Uma experiência que está se multiplicando nas cidades. No centro de Porto Alegre, por exemplo, terraços abrem espaço para legumes, frutas e verduras em meio ao concreto. As banheiras dos apartamentos subiram para o terraço, ganharam uma função comunitária. Verduras, temperos e ervas medicinais se espalham pelo nono andar desse prédio. Um refúgio para quem vive no burburinho do centro de Porto Alegre. O cultivo é sem agrotóxicos. O Fernando explica que o sistema utilizado aqui é o hidropônico. Estufas protegem as mudas da poluição. Tubos de PVC e reservatórios são usados na nutrição das plantas. Existem bombas de água que trazem as águas com nutrientes. A gente utiliza essas esponjinhas que são feitas com fibra de coco, que daí elas seguram a raiz das plantas e também seguram a água. Elas passam do berçário e depois, conforme vão se desenvolvendo, vão passando para as outras mesas, para cada uma ter o seu tempo de maturação até ficar pronto para a gente conseguir consumir. No edifício moram cerca de 100 pessoas. Já foi um prédio público. Andares que por anos ficaram fechados. Na década passada, famílias ocuparam o local. Nesse assentamento urbano, a horta faz parte da rotina dos moradores de compartilhar o que produzem. Quem ajuda a plantar pode consumir os vegetais. O excedente é vendido para o comércio local. Utilizamos só o terraço de 62 metros. E nós com 62 metros temos a possibilidade de cultivar para todo o mês, para 50 pessoas, para 50 famílias. A experiência atrai moradores de outras comunidades. O pessoal daqui também está dando aulas de como ter uma horta urbana para outras comunidades aqui da Grande Porto Alegre. A Maria Helena está aprendendo a fazer a horta. Maria Helena, tu és lá de Gravataí, tem uma comunidade. E o pessoal aqui está ensinando como fazer a horta. Estou aqui aprendendo para poder levar lá para a minha comunidade. Um outro estilo de vida, né? Começar a comer melhor. Depender menos da agricultura em grande escala, seus insumos sintéticos e o alto custo de produção que encarece a compra do consumidor. Evitar o desperdício que enfraquece a segurança alimentar. A agroecologia urbana é uma questão de sobrevivência, diz esse professor. Esse espaço que se tem aí com o sol, a distância de uma mão de provimento de insumos de água, por que eles não podem produzir pelo menos algo para dar um colorido no nosso cotidiano, no nosso alimento? Nossa atividade mais frequente, mais comum. É, para respirar e se alimentar melhor, as cidades precisam sim de mais telhados verdes.